Fala galera, perfume fresco e sofisticado. Essa é a proposta do novo perfume da Sapiente Ainish, o Bólido. Vou falar pra vocês sobre esse perfume aqui com um nome diferente e com uma fragrância surpreendente. Se você tá procurando esse tipo de perfume, fica até o final do vídeo que essa dica aqui é imperdível. Bom gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Já se inscrevam, se não forem inscritos, se tá chegando aqui a primeira vez, fica até o final do vídeo. Se curtir, deixa aquele like. Se já for da casa, confirma o like aqui já pra dar essa força pra gente, tá? E galera, fala hoje aqui de um perfume dessa casa, simplesmente fantástica. Uma casa que faz perfumes de nicho nacional. Falando pra vocês, da casa com esse símbolo aqui, né? Da coruja. Sapiente Ainish. Em geral as fragrâncias são extrato de parfum, como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. A apresentação segue esse padrão aqui, né? Caixa imantada. Dentro tem todo um reforço. É um aspecto aqui meio couro, né? Aqui fora. Então a Sapiente Ainish tem uma apresentação de nicho e tem frascos muito robustos, tá? Eu acredito aqui que o volume seja 110ml. 110ml. Vem sempre muita fragrância. Que eu frasco pra vocês, pra quem não conhece de perto, tá? A tampa dele. E borrifador. Fecha super bem. A gente tá numa época de muito calor. E a casa Sapiente Ainish, pela concentração intensa dos seus perfumes, é bastante conhecida pelas fragrâncias marcantes. Muita gente até fala, poxa, são perfumes muito potentes, são perfumes muito duradouros, né? Isso acaba sendo também um motivo de elogio às fragrâncias da casa. Mas muitas vezes, grande parte das fragrâncias esbarram numa certa versatilidade. O que são propostas diferentes, tá gente? Se bem que a gente tem, aqui em cima, essas caixas brancas aqui, algumas fragrâncias que temos, resenhas aqui no canal, confiram, da linha Summer, com fragrâncias cítricas, diferenciadas, né? Tem o Coco Ventura, Lemonice, Bergalícios. Aqui, galera, a gente vai ter, simplesmente, o perfume que eu já conheci, tá? O perfume mais fresco e mais versátil da casa Sapiente Ainish dos últimos tempos. Já produzidos pela casa. Eles têm já algum tempo de estrada aí, de produção de fragrâncias. Mas esse aqui, olha, a gente teve o Fog, o Fog também um dos últimos lançamentos aí. Ele é um perfume fresco, é um perfume versátil. Mas esse aqui, o bólido, ele supera todos, nesse quesito, versatilidade pra você usar em várias ocasiões e para o calor. Aqui a gente tá falando de um amadeirado Fouger, tá? Vamos borrifar ele aqui um pouquinho. O borrifador da Sapiente Ainish, sai um jato bacana, bem distribuído, bem gostoso. Uma fragrância amadeirada Fouger, que vai trazer características aromáticas, características amadeiradas, sim. Mas aspectos frescos, limpos e sofisticados, gente, que deixam esse perfume simplesmente delicioso. A gente tá falando aqui de uma saída com lavanda, com toranja, com almíscar e lírio. A gente já pega aqui, no primeiro momento, essa toranja, né? Essa coisa de laranja, laranjada, cítrica, misturada com a lavanda. Então imagina um combo cítrico com lavanda, delicioso, mas ao mesmo tempo já com essa assinatura de musk, essa assinatura de almíscar. A nota de almíscar traz um aspecto limpo para as fragrâncias, que a gente costuma dizer aspecto de banho tomado. Se acabou de sair do banho, tá com aquele cheiro limpinho, usou sabonete, tá com aquele cheiro gostoso, asseado, limpo. Ele vai trazer essa sensação de início deliciosa, cítrica, a lavanda aromática, acalmante, essa parte do almíscar e um toquezinho branco aqui, bem leve e sofisticado do lírio. Agora uma coisa bacaníssima desse perfume que me conquistou, gente, que eu acho que além da parte almiscarada, esse cheiro limpo, clean, sofisticado, é o toque de nota de água do mar. Essa nota de água do mar, galera, tem madeiras, tem essa nota de água do mar. Essa nota de água do mar, antes que você fique preocupado se você tem problema com calônia, esse tipo de coisa, não. Ele não tem calônia, tá gente? É uma nota de água do mar que traz uma sensação para o perfume, mais aquosa. Sabe aquela sensação de mar? Mas de você estar numa cidade que tem mar, não ali do lado da praia, não mergulhando, não pós-mergulhando, não tem nada de salino, nada de maresia, não é exatamente isso. Aquela sensação de água do mar gostosa, refrescante, meio que de concha, né? Aquela coisa que fica com um DNA marinho, mas mais aquoso, mais fresco. Galera, é uma sensação deliciosa que ele passa, e ele vai passando essa tranquilidade, essa sofisticação ao mesmo tempo, essa coisa que consegue já te demonstrar uma proposta versátil. Uma proposta para usar, eu concordo muito com o que a Sapien Chai diz no seu site, na descrição do bólido. Eles dizem que é um perfume que te leva do escritório a um encontro casual. Já vou falar de ocasiões para vocês, mas já adiantando, ele tem essa gama, né? Esse alcance. As madeiras que a gente vai ter aqui para fechar esse combo delicioso que ficou aqui é o Vetiver e o Patchouli. E o Vetiver chama atenção por um toquezinho terroso ainda. Então você consegue pegar esse combo aromático, né? De lavanda com cítricos, bem gostoso, mas o almíscar dominando bastante. Essa assinatura sensacional de água do mar e o toquezinho um pouco terroso, amadeirado de Vetiver. Gente, que fragrância deliciosa, tá? Um perfume com características de nicho, uma fragrância de muito boa fixação. Já vou falar aqui para vocês do desempenho. É o seguinte, por ser uma fragrância fresca, mesmo sendo muito concentrada, ele é um perfume que não vai incomodar. Ele é um perfume que não vai gritar, que não vai sufocar. Não é a proposta dele, mas a fixação dele é excelente, gente. Ele me acompanhou por oito horas a fio aí, tá? Ele fica na pele. E ele é um tipo de fragrância, por conta do almíscar também, essa pegada musk dele, que às vezes parece que está ali mais tranquilinho. Mas quem está perto de você, eu já tive relato de quem está perto de mim, já recebi elogio com essa fragrância. Dá para usar no dia a dia, no trabalho. Ela é bem sofisticada e bem agradável. Ele tem uma projeção mais intensa na primeira hora, tá? Mas ele vai estar ali o tempo todo, gente. Ele fixa super bem para uma fragrância com essas notas, com essa proposta mais leve de leveza. E as ocasiões é isso mesmo, galera. Você pode usar no escritório, você pode usar no trabalho, você pode usar logo cedo, você pode usar num encontro casual, num happy hour, numa saída. Até eu acho que em encontros, em dias quentes, ele vai fazer bonito. É claro que ele não tem nada de muito sensual, assim, não é muito essa proposta. Não tem baunilhas, nada disso. Mas esse toque, galera, meio terroso, que às vezes me dá até uma sensação um pouquinho picantezinha, sabe? Quase como se fosse um gengibrezinho lá no fundo do vetiver, com essas notas limpas e esse toque de água do mar. Galera, deixa ele, sim, com um toque de sofisticação que ele se torna um pouco envolvente. Ele é uma fragrância fresca e envolvente ao mesmo tempo. Então, se você busca um perfume como esse aqui, tá? Ultra sofisticado, delicioso, que se encaixa super bem com o nosso clima aqui, quente do momento. Essa fragrância aqui, ela tá abaixo de R$300, um pouco menos de R$300, R$290, alguma coisa no site da Sapente. Aí são 110ml, extrema qualidade. Eu recomendo demais pra vocês. Um dos melhores frescos, versáteis e classudos, sofisticados que a gente tem na perfumeria nacional hoje. Não esquece de deixar o like, comenta bastante o que vocês acharam do bólido, tá? Vamos continuar conversando lá nos comentários. Assistam os vídeos que estão aqui na tela. Compartilhem o nosso conteúdo perfumístico. Até o próximo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.